A doença celíaca atinge 2 milhões de brasileiros. Quem tem a doença não pode com glúten, proteína presente em alimentos à base de trigo, como pães, bolos e pizzas. E até cerveja, sabia? É, verdade. Só exames podem confirmar se você tem. E o único remédio é mudar a alimentação. A doença ataca principalmente o intestino. A doença celíaca é uma doença autoimune que atinge 1% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela acontece quando o organismo não consegue digerir o glúten e promove um ataque às paredes do intestino. Essa reação prejudica a absorção de nutrientes e provoca sintomas como dores de cabeça, no abdômen, diarreia ou constipação, fraqueza, inchaço abdominal, perda de peso e até lesões na pele. O corpo do celíaco reconhece o glúten, a molécula do glúten, como um inimigo e passa a combater essa molécula. Então a gente come os alimentos que contêm o glúten e esse corpo, ele cria anticorpos, cria uma defesa contra o alimento, mas ele está no intestino. Então isso vai provocando ali uma inflamação, uma agressão na parede desse intestino, afetando ali a absorção. Diane sentiu muita dor de cabeça, vivia com o corpo inchado e tinha urticárias. Ao descobrir a doença celíaca, mudou os hábitos alimentares e conquistou mais qualidade de vida. Hoje nós ainda somos muito reféns daqueles alimentos à base de trigo ou de outros cereais que contêm glúten, mas a gente já sabe que é perfeitamente possível termos uma dieta bem balanceada, equilibrada e diversificada, mesmo não fazendo uso do glúten. O glúten é uma proteína encontrada nos cereais comuns do dia a dia, como trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados. Massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja, entre outros. Mais de 2 milhões de brasileiros são afetados pelo problema. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, a doença celíaca pode aparecer em qualquer fase da vida. E atualmente estima-se que a cada 400 brasileiros, um seja celíaco. A doença celíaca tem o indivíduo predisposto geneticamente. Qualquer pessoa está sujeita a desenvolver um dia e em qualquer idade. A Josiane, que hoje orienta dezenas de pacientes celíacos a se alimentarem de uma maneira mais saudável, virou nutricionista por causa da própria condição. Eu vivia doente. E a partir desse diagnóstico, eu fui estudar nutrição. Entrei na faculdade com este foco. Então eu passei a entender melhor o meu corpo, entender todas as nuances, todos os caminhos bioquímicos que pode se relacionar, isso tudo. A Laís teve dificuldades para diagnosticar a doença celíaca, cujos sintomas eram confundidos com outras doenças. Uma sonolência importante, diurna e noturna também, de muitas horas de sono. Muita constipação, distensão abdominal, queda de cabelo, unha quebradiça. Eu, quando descobri, estava com uma anemia importante também. E eram sintomas bem rotineiros, assim, era de todo dia, semana toda, passando mal. Mas aí veio o diagnóstico e a mudança na qualidade de vida foi surpreendente. Em relação à anemia, em relação à tireoide, em relação ao intestino, em relação a sono, a parte mental também, memória, cognição, disposição. Eu sempre falo que existe a Laís antes do diagnóstico e a Laís depois do diagnóstico. A Laís já era nutricionista quando descobriu que tinha a doença celíaca há pouco mais de dois anos. E isso facilitou muito a vida dela, que já tinha esse grande conhecimento nutricional, já sabia bem que tipo de substituições podia fazer, então, para lidar com essa situação. Aqui na casa dela, ela mantém aqui uma diversidade de farinhas que não tem glúten. No mercado, ela encontra produtos como biscoitos, bolachas, também sem o glúten, que não são a base, principalmente, do trigo. E o melhor de tudo, ela desenvolveu receitas que ela consome aqui em casa, né, para o consumo próprio e que também desenvolve em uma cozinha empresarial para poder vender para outras pessoas que também têm a doença celíaca. Eu vou experimentar esse pãozinho que ela mesma faz. A massa é a base de milho e depois a gente vai ouvir o relato dela, como é possível conviver tirando o trigo da alimentação. Vamos ver lá. Muito saboroso. A gente vê que ele tem essa consistência, né, como se tivesse o trigo, o glúten, que dá aquela liga. Muito bom. Hoje, a Laís produz e vende uma infinidade de alimentos sem glúten, como pães, bolos, tortas, chocolates, salgados, biscoitos. No lugar do trigo, farinhas de arroz, milho, chia, linhaça, polvilho. A Laís também faz parte de um projeto que orienta pacientes diagnosticados com a doença celíaca. A doença celíaca, ela é um propósito de vida, eu acredito mesmo, para mim. Mudou a minha visão na nutrição, ampliou a minha área de atuação e me trouxe a possibilidade também da empresa e de incluir pessoas. O lema da nossa empresa é, de fato, inclusão, porque a gente quer que quem tem a restrição a glúten, a leite, a açúcar, aos ovos, possa comer, ter vida social, ter preparações gostosas como as outras pessoas têm.